Olá, estudantes. Como estão esta manhã? Ou tarde? Então, abriam o Bugs Unit 2, página 26, leitura 7. Então, precisamos corrigir as atividades 7 e 8. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho rápido porque a atividade de hoje é um pouquinho ou aparentemente um pouquinho mais longa. Então, vocês tinham o texto de novo para ler, né? So, read and answer true or false. Ok, so the carboras, guinea pig family, environment and habits, environment, meio ambiente, meio ambiente. Ok? Meio ambiente. Então, aí nós temos 1. Venezuela is famous for its fauna. True. Sim, por causa da sua fauna. Famous. 2. People visit Venezuela to see its wild life. Yes. E, na verdade, caítonais é muito mais por isso mesmo. 3. Children in Venezuela have carboras as pets. Carboras as pets? Capivaras como o bichinho de estimação? Oh, oh, no. Capboras are lonely animals. Elas são, ou eles, né? São animais de solitários? Como a gente viu no texto? They live, they live in groups. Of 10 to 30, né? Eles vivem em grupos. Portanto, this is false. Não é lonely. 5. They live near, near rivers and are very good swimmers. Essa tá fácil, né? True. They can hold, aí eu vou falar português. Hold, segurar, their breath. For up to 5 minutes, under the water. Então, eles conseguem, conseguem, podem, conseguem segurar sua respiração. Faz o certo aí, tá, gente? Segurar sua respiração. For up to 5 minutes. 5 minutes under the water. Então, eles conseguem segurar a respiração por até 5 minutos abaixo d'água. They eat at night and swim in the day. Aqui eu tenho um comentário extra pra fazer. Então, they eat at night. Eles comem à noite. And swim in the day. And swim in the day. Aqui no texto. Na última parte. They can swim under the water, blá blá. Cabarras like swimming in the day. Então, elas gostam de nadar durante o dia. And eating at night. And eating at night. E comer à noite. Tá muito parecido com o texto aqui, ó. Elas comem à noite. Nadam de dia. Nadam de dia. A única diferença por que tá falso aqui, é porque tá escrito like. Então, cabarras like swimming. Elas gostam de nadar de dia e comer à noite. Aqui tá dizendo que elas comem de noite e nadam de dia. Tá? Então, aqui só está marcado errado, falso, por causa da expressão like. Tudo bem? Mas é um exercício a ser discutido esse aqui, tá? So, they eat little animals. Oh, no! They don't eat little animals. They eat fruits. Oh, grass. They eat grass. Tá? Tabarras are like big guinea pigs. Like big guinea pigs. Like maiores guinea pigs. Yes, they are. Ok? So... A tela tá parada aí. Dá um pause pra corrigir. Activity 8. Bom, eu vou colocar o áudio pra nós. Quem não tem ou não consegue acessar o livro eletrônico, é possível fazer agora, tá? Activity 8. Read, listen, and complete. Let me tell you about sloths. They are arboreal mammals that are very slow and spend most of their time hanging in trees. They live in rainforests in Central America and are most frequently found in Panama. They have a kind face and are brown, black, and white. They also have long claws to help them climb on the trees. They like eating insects, fruits, and small lizards. Esse é um tipo de exercício que vocês precisam ver ou ouvir algumas pessoas duas, três vezes pelo menos. E assim, não conseguiu pegar da primeira vez, o que é bastante normal, pega depois. Eu fiz esse exercício a primeira vez e eu fui colocando e às vezes a gente tá aqui, clica, não clica, não vai e a gente acaba perdendo a outra. Então, ouçam uma, duas, três vezes. O exercício pelo menos três vezes é interessante. Ok? So, let me tell you about sloth. Tomem aqui que é sloth mesmo. So, this is a sloth. Lembrando que eu fiz a sloth. Esse é a T-H-Z. Sloth. Ok? Põe a língua entre os dentes e já sobra. Sloth. Ok, so, let me tell you about sloth. They are arboreal mammals. Então, eles são mamíferos arbóreos, que vai explicar na próxima linha, tá? O que é arboreal. Arboreal. They are very slow. So, sloth are very slow. Ok? Ok. Not fast. Slow. Ok. And spend most of the time. Turma, anota aí. Spend. Gastar. Barra. Passar. Então, spend most of the time. Passam. Gastam. A maior parte do tempo. Hanging. On trees. In trees. Hanging. O que é hanging? O que ele está fazendo aqui? Hanging in the trees. Ou seja, eles ficam pendurados. Hanging. Hang. Significa pendurar. Ok? Okay. Spend most of the time hanging in trees. They live in rainforests. Que nós temos uma aqui no Brasil, bem famosa, que é Amazon Rainforest. Amazon Rainforest. Ok? In Central America, and most, mais, most frequently found in Panama. Eles são mais frequentemente achados em Panama. They have a kind face. Eu não sei fazer imitação de kind face. Mas eles têm um rosto, assim, bastante gentil, bastante amável, bastante simpático. Kind face. Ok. Olhando para o rosto dele, para o face dele ou dela, não tem como não gostar. Ok? Alright. They have a kind face and brown, black, and white. They also have long claws. Que que é uma claw? Claw. Long claw. Garras. Long claws to help them climb. Pra ajudá-los a escalar. Climb. The trees. They like eating insects, fruits, and small lizards. Sabe? Small lizards. Aquele animalzinho que vai assim. I like them because they are funny and exotic. I like them because, porque, they are funny, ha 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 ha, and exotic. Ok? Não esqueçam aí de submit. Submit. So, activity seven, activity eight, done, corrected, finished. Agora, nós vamos para a lesson eight, que é uma lesson bem legal, que precisa de bastante pesquisa. E eu fiz uma pesquisa aqui, eu acho que vocês conseguem ver, ó. What color is the taper? Eight fascinating facts, Brazilian taper. Ok? Então, eu fiz uma pesquisa para mostrar para vocês exatamente o que deve ser feito nessa atividade. Então, vamos lá. Unit two. Page 27. Lesson eight. Speaking time. Ok? Uh, one animal in your country. Presentation. One animal in your country. Presentation. Wild. Ok? So, dog, it's not wild. Cat, not wild. Ok? Alright. So, one. Prepare. Choose. Choose a one animal that's native to your country. Eu escolhi. Eu escolhi. Eu escolhi um wild animal que é native in Brazil. So, a taper. Taper. Ok? Eu escolhi taper. Tá? Então, vocês vão escolher um native animal in Brazil. Ok? Draw or paste. Copia e cole, né? Então, desenhe ou paste. Cole pictures of the animal. And add labels. Então, nós vamos colar uma, ou desenhar uma, uma imagem desse animal. E nós vamos fazer uma label. O que é label? Label é mais ou menos esse negócio aqui. Algo que faça o nome, coloque o nome da foto. Algo que represente a foto. Ok? Find information about it. Como é que você vai encontrar information about this animal? Ok? Então, você vai falar lá. Você vai assim. Brazilian wild animals. Você vai fazer pesquisa aí. Ok? Você vai procurar um monte. O que você achar interessante. Jaguar. Frog. Lion. Não. Golden lion. Tamarine. Eu não quis fazer esse. Porque eu achei que vocês talvez quisessem. Tá? Então, a cabara. Piranha. Aqui, então, temos alguns. Ok? Então, vocês vão fazer essas pesquisas. E vocês vão tentar responder a algumas perguntas. Vamos lá. Where does the animal live? Então, na minha pesquisa. Por exemplo. Eu coloquei o seguinte. So, the tapers, deixa eu colocar mais bonito agora. Live near water. The tapers live near water. Ok? Mais ou menos como o cabara. Tapers live near water. Então, eu respondi essa pergunta e só coloquei lá. Depois eu fui para dois. Que eu acho que é a de baixo ou a do lado. What does the animal eat? What can the animal do? O que ele pode fazer? O que ele come? Então, vamos ver lá no que eu fiz. So, they can swim. Então, eles podem swim. Eles podem nadar. Ok? Is it big or small? How or what can they do? What they do? They... What can they eat? Então, vamos lá. They eat fruit, berries... And leaves. 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 São folhas. Ok? Eu já fiz muito aqui. Is it big or small? For me, they are small hippos. Eles são meio que hipopótamos, porém menores. Assim, é uma impressão que eu tenho. Tá bom? What color is it? They are black and white or they are grey. Então, na pesquisa que eu fiz, saiu mais de uma cor. Ok? Um, next is... Do you like this animal? I don't like this animal much. I don't like this animal much. I don't like this animal much because Brazilians don't like the word taper in português. Por que a gente não gosta dessa palavra em português? Porque é anta. Ok? E anta é, em alguns lugares, xingamento, né? A gente esquece o animalzinho e fica chamando as pessoas assim. Então, muitas pessoas não gostam desse animal por causa somente do nome. Então, eu coloquei aqui só para representar o exercício. Ok? Bom, aí nós temos a atividade 1 pronta. Você preparou aí as informações para colocar o seu texto. Você, sem dúvida, vai procurar um animal. Escolhe qualquer um que você achar interessante. Tá bom? E na sequência, você vai procurar informações. Animal fact guide. Eu entrei. A fascinating facts you should know about taper. What color is a taper? Então, eu fiz algumas perguntas aqui para a internet. Porque, na verdade, eu não sabia tão bem quanto, né? E aí, vocês vão lá colocar o número 2 e vão fazer isto aqui. Tá? Aí, vocês... Nós já fizemos isso em sala de aula, tá? Eu não gravei vídeo. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente possa fazer isso, hein? Quem sabe? De qualquer forma, vocês vão fazer o seguinte. Prestem atenção aqui. Vocês vão colocar dois. Let me tell you about... Toma, o meu texto é sobre... What animal? Taper. Tá? Então, vocês perceberam que eu só completei... Let me tell you... De novo. Let me tell you about... Taper. Então, vocês vão fazer... Let me tell you about... E vão colocar o nome do animal que vocês escolherem. Depois, vocês vão fazer o seguinte. Ó. They live. They live near the... Water. They live near the... Water. I like. I don't like. No meu caso, nem gostar e não gostar. Eu só coloquei em uma sentença aqui. I don't like this animal much because Brazilians don't like the word taper in Portuguese. Depois, o que que eles podem fazer? They can swim and dive. Swim, vocês sabem em nadar. E dive, mergulhar. Ok? They are... Aí eu coloquei as cores, né? They are black and white. Or... They are gray. E they eat... They eat fruit, berries and leaves in the wild. Ok? Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei essas perguntas... Esses comentários bem bonitinhos linha a linha. Assim que vocês fizerem isso, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão transformar em um texto. Tá? E na sequência vão ler. Let me tell you about tapers. They live near the water. I don't like this animal much because Brazilians don't like the word taper in Portuguese. Anta. They can swim and dive. They are black and white. Or they are gray. They eat fruits, berries and leaves in the wild. Ou seja, eu fiz a pesquisa número 1. Preparei meu texto. Coloquei em tópicos. E depois juntei para ficar assim, como está esse aqui de baixo. Turma, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos ouvir o áudio para vocês verem o exemplo dessa garotinha aqui, das little girl. Que é o que vocês vão fazer. Aliás, eu acabei de fazer ao ler o meu, né? Vamos lá. Vamos lá. Let me tell you about spider monkeys. I like them because they are funny and lively. They are dark brown or black. And they have very long arms. They live in the forest, in the trees. They can jump, run and swing very quickly. They eat lots of fruit, including bananas. Okay, let me tell you about spider monkeys. I like them because they are funny and lively. Ou seja, eles são cheios de vida. Eles são bem animados, ok? Lively está relacionado aqui a ter bastante vida, ter bastante energia. Ser alguém animado. They are dark brown or black and they have very long arms. They live in the forest, in the trees. They can jump, run and swing. Swing é tipo, fica balançando entre as trees, as árvores. Ou numa. Swing very quickly. They eat lots of fruit, including bananas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um texto, a partir de uma pesquisa, e vão chegar nesse resultado final. Tá? E aí, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Façam isso no caderno. Deixa bonitinho. Se quiser, inclusive, deixa como eu fiz, a pesquisa. A como você fez, e o resultado final, que é o número 2. Tá? E manda uma foto para mim. Tá bom? E eu peço a gentileza para vocês. Leiam esse texto em voz alta, para quem estiver perto de você. Tá bom? Quando a gente tiver as aulas, provavelmente a gente vai ter as aulas por Hangout, ou até pelo Zoom, ou alguma coisa do tipo. Aí, nós vamos poder interagir ao vivo. Online, ao vivo. Tudo bem? Aí, vocês poderão falar diretamente comigo. Ok, turma? Então, nós temos aí, eu falei muito português, porque eu gostaria muito mais explicação. Tá? Como fazer essa atividade. Nós fizemos uma na unidade 1. E aí, esta outra, agora. Tá bom? Eu já modelei para vocês. E mandem foto para mim, por favor. So, students, thank you very much. See you tomorrow. Ok?